Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo gente, como vocês viram aí no título do vídeo hoje Eu e o Ragnar, né Ragnar, vamos experimentar a pitaia Eu comprei só pela metade gente, eu comprei só a metade, eu não sei nem se eu vou gostar Ele já vem cortado assim, latinha inteira e cortado assim Ele é muito caro assim, essas frutas mais exóticas né E esse aqui é... como é a mão? Agora eu não dou, esqueceu, deixa eu lembrar Eu não sei não E esse aqui é... meu Deus, ontem mesmo eu tava falando o nome Caqui, e esse aqui é Caqui Então esse aqui, gente, parece que é verde, porque o trem é duro, 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 duro Esse aí, a gente comprou três A gente comprou três desse aqui, vamos experimentar um deles, pra gente ver se é bom Eu deixei dois dias fora da geladeira achando que o bicho é amolecente Mas o bicho é duro, diz que tem dortigo, tem esse aqui, diz que é o... como é o nome? Não vai saber não, o quarto não lembra não o nome do negócio Tem dortigo, só sei que tem dortigo, pitaia também eu sei que tem dortigo, que eu já vi, que é esse aqui E tem um que ele dentro é da cor da casca, tipo rosinha, da cor da casca, mas eu acho que o gosto deve ser o mesmo Eu e o Hagin, a gente nunca comeu, nem um, meu amor, já comeu o final Eu acho que eu já comi desse aqui Não, mas na verdade, eu comi na roça uma fruta que parece com esse Mas eu acho que é diferente, pessoal Não é a mesma coisa não E esse aqui também a gente nunca comeu Então eu vou botar o Hagin aqui no chá já, tá mãe? Que aí eu vou dar primeiro pro Hagin, dependendo do que ele seja Então eu vou cortar aqui, gente, aí vou ver O Hagin já tá aqui zangado, porque eu tirei ele da minha perna O meu nome é cortar aqui, ó Não sei nem como é que a gente corta isso, mas é que for outro Isso aqui é bem bonito, né? Bora ver se ele entrega também no sabor Vou cortar assim Não sei não, mãe, a corta bem no meio, hein? Assim E vou cortar assim Já nem sabe se comer com a casca ou sem casca Não, acho que quando sem a casca, vem aqui, mãe Vou dar um pedacinho do Hagin pra ver se ele vai gostar Não pega não, tô com ela Pega Isso é uma cara ruim, gente Deve ser azedo, será? Será Deve ser uma cara ruim Comei, amor, pra ver Tira um pedaço pra você Ah, isso aqui parece ser muito bom Tava mais curioso dizer isso aqui do que aquele do livro Vamos lá Tira um pedaço pra você e me dá um pedaço também primeiro Vamos lá, a casca sai rapidinho A casca é facinho pra sair, ó Acho que a casca a gente não come, não Eu vou ver depois se come Eu vou ficar com vontade de comer essa casca Deixa eu ver se tem o gosto Ai Não, acho que a casca a gente não come, não Eu acho que a casca a gente não come, não, gente Tem um gosto meio ruim Como é, amor? Eu sei que é meio, quase doce Meio limento ele é Eu acho Tem gosto de quê? Se parece mais com o quê? Acho que a gente tem uma fruta no Maranhão, amor, que o gosto parece Qual assim é a coisa que vem mais Mas eu vou falar sinceramente pra vocês Eu achei que era o mais gostoso Ele é meio doce, mas ele Amor, come aqui pra você ver Ele é meio doce, porém ele não é tão doce Ele quase não tem gosto assim muito Eu esperava mais Tem gosto quase de melão, gente Melão é bom? É, de melão É um melão menos doce assim, digamos assim Tem quase gosto de melão Ai, não gostou Mas é bom Só que não é tão bom pro preço que ele custa Não é tão bom pro preço e pra boniteza que ele é Ele é muito bonito assim Mas eu esperava mais Sinceramente Também é a primeira vez que a gente tá comendo, né? Às vezes a pessoa come muito e passa a gostar muito de uma coisa Agora vamos... Ei, tira a mão aí, pô Eu esperava mais, mas é gostoso, mas eu esperava mais Bora ver se esse aqui... Agora vamos experimentar o outro Esse aí é meio duro, amor Você tem que soltar o rádio Eu tô dizendo que é duro, acho Ele tem uma sementezinha dentro, ó Ó, a semente aqui Vou tirar esse pedaço aqui pra se ver Eu não sei se a gente come com a casca Talvez a gente come com a casca, né? Porque ele é bem amplo Mas você não lavou? Lave isso? Lave Talvez a gente come com a casca, né? Vou tirar aqui a semente É, talvez a gente come com a casca e com a semente Correio Vê se não é duro demais pro rádio, amor A casca é dura Pro rádio, amor A fruta não é não Amor, não tem aquela fruta Não é fruta Tem gosto de que? Aquele negocinho que a gente come quando a gente tá andando assim Que nós tá andando fazendo caminhado lá em Garça Que tem a pregada tipo um negocinho velho Que tem a sementinha dela É Eu achei que isso aqui tem um gosto de manga Boa! Tem aquela ideia, né? Um pouco de gosto de manga Só que ele é duro A textura dele é duro Eu não acho muito de manga não Ele é mais doce agora Eu fiquei mais doce que eu pegar Hum E a gente come com a casca isso aqui, gente Correio Eu não sei se é pra comer com a casca não Mas eu gostei da casca dele Eu gostei Eu não dou por rádio não porque é um pouco duro Mas a casca dele é gostosinha Já daquela ali não A casca daquele é muito ruim Experimenta aí pra você ver, amor Eu me entendo Ela tem um gosto assim estranho É duro Esse aqui é muito bom Caqui Eu achei melhor que esse E parece que é mais barato que pitaya Caqui É mais barato que pitaya E eu achei mais gostoso Hum Eu achei mais gostoso Eu vi a menina dizendo que tinha gosto de mamão Eu não achei gosto de mamão não Ou tem um pouco Deixa eu ver Ele tem a textura de mamão um pouco velho O mamão quinto do empamado É A textura de mamão Tem um pouquinho de gosto também Tem um pouco de gosto também Eu gostei muito disso aqui Rádio também gostou Tá aqui ó É bom esse aqui ó Isso aqui é muito melhor que ele ainda ali Eu achei É só que é bem caro também Mesmo ele sendo mais barato que é a pitaya Uhum O Caqui Aqui em Maringá é caro Eu gostei Rádio não sei se tem um pedacinho Vou dar um pedacinho Eu não consigo Eu gostei muito disso aqui E Realmente ele é duro mesmo A gente Eu acho que a gente come assim mesmo gente Porque por dentro ele é molinho Só a casa tá aqui mais durinha Mas o resto é mole Então Eu gostei também Se eu tivesse Se eu comprar sozinha E eu não fosse casada E tivesse bem Ele ia poder ser eu esperando Já tá com dois dias Que ela deixa esse negócio fora da reladeira aqui Esperando Esperando amadurecer E eu briguei com ela Para nós comermos logo Porque Eu acho Ele não apudesse mesmo Não apudesse sim Meu amor Pega ali lá Não dá um pouquinho Espera aí Depois eu pego Oh Rádio não deixa cair não Isso aqui é caro não é Mas é bom É muito bom A pitada também é bom Só que O Caqui eu achei melhor Eu também o Caqui achei melhor Até a textura dele eu achei melhor Né Dá vontade de comer mais Espera Pois é isso aí gente Vou mandar tchau aqui Finalizar o vídeo Bom gente é isso Ela tá gravando dois vídeos Um que vai pro canal dela A Ravena tá ali ó Tá ali só olhando papai Não come ainda Mas ela tá gravando um vídeo Que vai pro canal dela E eu tô gravando esse outro aqui Que vai pro canal Casal Mozinha Então é isso gente Vai É isso Deixa o gostei de vocês Vou falar logo pra cá Deixa o gostei de vocês Meus amores Se inscrevam no canal Se você não for inscrito E deixa o comentário aqui abaixo Tá bom? Me sigam no Instagram também Que eu vou estar deixando Aqui na decisão do vídeo Vou deixar aqui na tela também Tá bom? E é isso Vamos deixar o link Do Instagram Do Casal Mozinha E do E dela aí Da Raiane E o seu também né? É E o dele também E é isso meus amores Um grande beijo Um beijo Casal Mozinha Um beijo Mozinhos e mozinha E até o próximo vídeo É, não sorri muito não Que tá com o dente cheio de coisa É É isso Valeu Valeu Tchau Tchau